Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Essa é a parte 3 da história da Isabel e do Renato da novela Páginas da Vida. Espero muito que vocês gostem, inscrevam-se no canal, curtam o vídeo e vamos ao vídeo. Isabel! O que é? Trouxe uma foto pra você e queria te mostrar. Posso subir? Não. Melhor não, eu tô ocupada, tô trabalhando. Poxa, Isabel, deixa eu subir! Ó. Ô, Isabel, não seja cruel. Olha só com o que o teu nome rima. Renato, seu chato. Cinco minutos mesmo, tá? Tá. Uma foto com outra qualquer. Sim, mas... Trouxe presente pra você, ué. Isabel perseguindo e espionando o Renato. Foi uma coincidência, eu nem sabia que você já tá lá. Você não vai me convidar pra tomar um águia, um café? Vou te convidar pra sair, Renato. Já passaram seus cinco minutos. Mais uma vez, o Renato arrumou uma desculpa pra ir pra casa da Isabel, que era levar aquelas fotos que ele tinha tirado dela, né? Mas acontece que a Isabel não quer saber do Renato na casa dela porque ela sabe muito bem que ela pode não resistir e ela não quer fazer isso porque ele é casado. Que mulher. Onde é que você tá, meu amor? Eu tô aqui na revista. Não falei pra você que eu vinha pra cá? Eu dou uma passadinha aí. Não, não, bobagem. Já tô indo embora. Você acabou de fazer uma coisa que eu tenho ódio, Renato. Tá vendo? Tá vendo, Renato? É por isso que eu não aceito ser outra. Eu quero um homem que seja só meu. Eu quero um homem que não precise mentir pra ninguém. Você tá entendendo? A Isabel desconfiou que isso fosse uma armação do Renato com a Lívia. Mas, na verdade, a verdadeira inocente nessa história enganada foi a Lívia, que já tá há muito tempo desconfiada que o Renato tem alguma coisa com a Isabel. Olha aqui, Isabel, o que eu quero saber não precisa de explicação porque já tá explicado. Se teu marido não tem coragem, eu explico o quê? Ei, ei, querem me deixar falar, por favor? Eu não gosto de barraco. Não tô afim de disputar o teu marido com você, tá entendendo? Não quero que ele tenha se esconder uma relação que não existe, tá entendendo? Não existe essa relação. Muito bem, muito bem. Teu marido tá dando em cima de mim, e aí? Ei, a culpa é minha. Será que eu posso falar, por favor? Calma a boca você, Renato! Eu não duvido que o Renato esteja dando em cima de você. Mas você, né, Isabel? Bem que facilita e gosta. Tentei botar teu marido pra fora da minha casa mais de mil vezes, Lívia. Eu odeio homens casados, eu não tenho vocação pra ser outra. E o teu marido sabe disso muito bem. O que você queria? O que você queria que eu fizesse? Que eu fosse na tua casa? Presta queixa, é isso? Olha aqui, teu marido tá dando em cima de mim, não jeito nele. É isso que você queria? Lívia. Eu dou em cima da Isabel. Eu acho que eu tô apaixonado. De verdade. Essa é a primeira vez que o Renato é sincero com a Lívia, de verdade. Mas ele já devia ter feito isso antes. Afinal de contas, ele já sente uma atração pela Isabel desde o dia do casamento deles. E já faz horas que ele vem correndo atrás da Isabel e se dizendo apaixonado por ela. Chega. Chega, Renato. A Isabel nunca me deu bola, nunca fui correspondendo. Você não tinha o direito, Renato, de fazer isso comigo. Lívia. Me apaixonei. Desde que a Isabel foi fotografar o nosso casamento. Você se casou comigo? Apaixonado por outra mulher? Abre pra mim. Abre, Lívia. Lívia. Olha pra mim. Lívia, abre aqui. Eu só espero que não aconteça nada de grave. Mas do jeito que ela saiu daqui, eu não sei. Na verdade, se acontecer alguma coisa, tanto com o Renato quanto com a Lívia, é claro que a Isabel vai se sentir culpada. Porque por mais que ela corresse o Renato e dissesse pra ele que não quer nada com ele, não é isso que ela demonstrava nos olhares dela. O Renato sempre percebeu que ela sentia alguma coisa por ele. Eu acho que eu tô apaixonado. De verdade. Lívia! Calma, a gente não pode ajudar você agora. Calma, os bombeiros estão vindo. Os bombeiros estão vindo. Onde é que eu tô? É da casa do Renato? É sim, senhor. Por favor, ele está? Olha, o que eu tô sabendo é que ele sofreu um acidente e tá lá no Hospital Geral. Um acidente? Do jeito que a Lívia saiu daí e os dois corriam de carro, é claro que alguma coisa ia acontecer. Falamos com o médico, pegamos as informações sobre o estado do Renato e amanhã você fala com ela. Eu vou arriscar, Simone, eu vou arriscar. Tá bom. Tchau. 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 Ele tá apaixonado por você, Isabel. Ele tá um pouco confuso, só isso. Conheço meu marido. Ele não é de se declarar apaixonado por ninguém. Ele não é de se declarar o seu amor assim, de forma direta. E aí, Diogo, como é que estão as coisas? Tá tudo sob controle. O que que o médico diz? Que precisa passar um tempo, esperar calcificar pra ver como é que fica. Quer dizer que ele ainda corre o risco de... Corre. É, e quem se acidentou foi o Renato. E o acidente foi bastante grave, tanto que ele corre o risco de ficar paralítico. E até que a Lívia, gente, ela tá sendo bastante compreensiva, porque ela sabe que a Isabel tá realmente preocupada com o Renato e ela tá aceitando que a Isabel fique por perto. Eu só vim mesmo pra saber notícias dele, pra dizer que eu tô do teu lado. Você não veio aqui só pra saber como ele tá? E se você poderia saber pelo telefone? Eu só não quero que pareça que eu tenha interesse e que eu não tenho. Por mim, vocês continuam casados e muito felizes. Eu pensei em desistir de lutar por ele. Lutar por um amor que ele já tava entregando pra outra mulher. Eu vou lutar por ele sim. E pra outra mulher tomar o meu marido, vai ser muito difícil. Faça uma visita pro Renato. Agora me fala melhor o que que você tá sentindo. Um enjoo súbito e muito forte. Obrigada. Será que você não tá grávida? Ué, Lívia, aproveita que você tá aqui e faz logo esse exame de uma vez. É claro que o Renato não ia conseguir disfarçar a cara de alegria de ver a Isabel. Mesmo tendo com a Lívia ali perto. Eu tô muito feliz, Renato, que você tá se recuperando, viu? Você precisa soltar minha mão aqui, né? Abra. Veja você mesmo. Positivo. Grávida. Caramba. E agora? Eu sei. Ele quebrado. Ela grávida. Agora que não vai ter a menor chance mesmo. Achei que você não viesse me ver, né? É, não tem jeito. Esses dois realmente estão apaixonados. E tem uma química muito grande. Por mais que a Isabel tente se esquivar e correr com o Renato, eles não vão mais conseguir lutar contra isso. E é claro que eles não querem fazer a Lívia sofrer. Mas o Renato não gosta da Lívia. Ele gosta mesmo é da Isabel. Como é que você tá? Homem nessas condições. Péssimo. Renato, você precisa acreditar que vai ficar bom. Pensei que você já tá num quarto. Você já pode comer, já pode receber visita. Isabel, eu já posso tudo isso, mas eu não posso andar. Você vai fazer tudo isso, Renato. Deixa eu segurar a tua mão, Isabel. Não. Renato, sem mão e sem nada. Só vim aqui te fazer uma visita, saber como é que você tá. Você é cruel até numa hora dessa, né? Cruel nada. Por que que você tem que ser sempre tão politicamente correta? Você sabe disso, sempre soube. Não gosto de enganar ninguém. Renato, eu só vim aqui te fazer uma visita de amiga. Nós nunca fomos amigos. Por isso que eu amo você. Por que nós não somos amigos. Você tá delirando, eu não tá falando coisa com coisa. Eles realmente nunca foram amigos. Porque desde que se conheceram, desde o casamento do Renato, que já teve uma atração entre eles. Deu pra perceber quando a Isabel tava tirando as fotos do casamento. E as coisas só aumentaram. E é por isso, como diz o Renato, que ele gosta dela. Porque amigos eles nunca foram. Vou indo embora, tá? Um beijo, não? Claro que não. Um beijo de amigo, Isabel. Nós não somos amigos. Ah, então, um beijo. Isabel no rosto, um beijo. A Lívia tá tentando fingir que não percebe as coisas. Porque ela sabe que se ela se exaltar, ela já vai perder o Renato de vez. E ela, pelo menos, vai tentar manter esse casamento, mesmo sabendo que ele gosta da Isabel. Como é que você tá hoje, meu amor? Mentira. Eu já fiquei bastante tempo, eu vou indo embora. Mentira. Isso. A Lívia entrou aqui, achou que a gente estivesse se beijando na boca, e eu... Ei, vamos assumir as nossas fraquezas? Relaxa, Isabel. Eu conheço meu marido. Essa tua brincadeira foi péssima. Sem a menor graça. Você entrou aqui, quis me beijar na boca, quase me derrubou da cama. Resisto. Dane-se você e sua coluna, tá? Eu quero sair um pouco se ninguém me empurrar. Preciso de um pouco de ar fresco. Chamou o motorista? Ele tá lá no carro aspirando. Ah, se alguém me perguntar, você diz assim, ele foi passear. Tá? Isabel! Isabel! É, o Renato saiu do hospital e por um tempo vai ficar em cadeira de rodas. Ele tem esperança ainda de poder andar, mas nada impediu que ele fosse atrás da Isabel. A Lívia acha que porque ele tá de cadeira de rodas, que ele ia ficar em casa. Mas não era isso que ia impedir ele, né, gente? Afinal de contas, desde que ele saiu do hospital, que ele já tá louco pra ver Isabel. Quero falar com você. Mas eu não quero falar com você, Renato. Enlouqueceu, é? Não, eu estou quase. Como é que você saiu de casa desse jeito aí? Bom, se eu tivesse outro jeito pra sair, eu tinha saído de outro jeito. Mas, Isabel... Ah, eu prometo que eu vou me comportar direitinho. Você vem ou não vem? Não. Isabel! Isabel! Para, Renato, chega. O que você quer? Quero que você entre no carro. Depois, se era só pra fazer esse escândalo, não precisava ter saído do carro. Gritar, saia daqui mesmo. Fiquei com mais raiva ainda de você. Vamos pra lagoa, cara? Não, não vamos pra lagoa coisa nenhuma. Fica parado aí. Na verdade, a raiva dela, porque ela não pode se jogar nos braços dele, que é isso que ela gostaria de fazer, né, gente? Acontece que o Renato sabe como chamar a atenção. Se ele não gritasse o nome da Isabel, ela não desceria nem pra conversar com ele. Eu vou me matar. O que? Se você não casar comigo. Eu não caso com o homem casado, lembra? Seu Renato, é melhor esperar lá fora. Não, não, não. Fica aqui, cara. Vamos pra lagoa. Não, não vamos. Vamos pra lagoa. Isabel, vem cá! Tá pra nascer o homem que vai me dar ordens. Você tá se recusando a me ouvir? Não, eu tô me recusando a sair com você. Fala logo, o que que você quer? Pega no colo e me leva lá pra cima, velho. Eu vou acabar me apaixonando por ele, de tanto que ele me pega no colo. Posso entrar agora, não? Vai andando. Entra. Quer alguma coisa? Quero teu colo, tô precisando de carne, mano. E se o Renato não se menda mesmo, né, gente? Com essa cara de cachorro, pidão, ele acha que vai conseguir tirar alguma coisa da Isabel. A Lívia quer a tua mulher. Andar muito carinhosa com você que eu vi. Aproveita. Vou fazer um café. Para, vai, toma. Toma teu café, Renato. Eu quero café, Renato. Eu tô impotente, Isabel. Agora me diz o que é que faz um homem na minha idade, brocha. Isso vai passar. Deve ser uma coisa temporária. Eu acho que foi um castigo, sabia? O que que você tá querendo fazer, Renato? Eu quero ficar em pé. Renato, vai cair! Você tá bem, Renato? Eu vou chamar teu motor. O Renato tá usando a condição dele pra sensibilizar a Isabel. Só que a Isabel viu o quanto a Lívia cuidou dele e foi generosa com ela, porque ela podia ter corrido com a Isabel do hospital e não foi isso que ela fez. Então, a Isabel se encontra numa situação bastante difícil, né, gente? Fica tranquila que você tá diante de um homem ofensivo agora. Você acha que quando eu olho pra você é sexo que eu vejo na minha frente? Quando você olha pra mim, o que é que você vê? Eu vejo um homem inteligente, eu vejo um homem talentoso, eu vejo um homem engraçado. Às vezes um pouco amargo, outras vezes agressivo e chato. Quer dizer que você pensou em sexo quando olhou pra mim? Com licença, Renato, que eu não tô aqui pra dar entrevista pra você. Não, 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 fica aqui comigo. Isabel, fica um pouco aqui. Tô te pedindo. Já reparou como os namorados gostam de ficar no tapete da sala? Vai me dizer que você nunca fez a mão do chão. Não, nunca fiz, pronto. Se eu tivesse legal, hein? Você tá diante de menos da metade de um homem. Resistir, ela resistiu até onde pôde, né? Porque, afinal de contas, o Renato é bastante insistente e a Isabel é apaixonada por ele. Não vai se arrepender, tá? Estraga não, tá tão bom. Eu sei porque que você abaixou a guarda e aceitou os meus beijos. Eu que beijei você. É porque agora você sabe que não pode passar disso. Vai ver isso mesmo, né? Como é que eu vou saber tudo que pode passar pela minha cabeça? Recuperei o juízo já. Quando você quiser, liga pro teu motorista. Agora eu posso ser seu anjo. E sentir só meu amor. O que você tá fazendo? Hoje é a exposição de fotos da Isabel, que ela tá realizando de todos os casamentos que ela fez. E é claro que o Renato não esqueceu disso e ele quer ir, mesmo estando em uma cadeira de rodas. E a Lívia pensou que o Renato tivesse esquecido dessa exposição. Só que ela vai acabar indo junto. Tô tentando pegar uma camisa. Eu vou sair. Eu não tenho tempo pra isso, não tenho paciência pra isso. Meu Deus. Agora que Isabel vai ter um treco. Oi? Nessa surpresa, eu juro que eu não esperava. O Renato quis vir e eu disse, claro. Eu vinha com o motorista, você fez questão de vir. É claro, se é pra cometer uma loucura, vamos cometer juntos. E depois também fazemos parte dessa exposição, não é mesmo, Isabel? Gostou da surpresa? Esse cara é completamente louco, Simone. Recém que a Isabel percebeu isso, afinal de contas, o Renato acaba conseguindo tudo o que quer. Com esse jeito dele, né, gente? Que ele grita, berra, corre atrás, mas não desiste. Principalmente da Isabel, ele nunca vai desistir. Como é que você tá? Tô morrendo de saudade de você. Eu tô falando sério, Renato. Eu queria ter vindo sozinho com o motorista, mas... Ela insistiu. Tá tudo lindo, Isabel. Sucesso, hein? Obrigada, Lívia. Isabel, por que você não mostra a exposição pro Renato? Eu já volto, tá, meu amor? Tá esperando o que, Isabel? Que eu me levante e caminhe do seu lado? Menos meus mais loucos delírios, imagina uma situação como essa. Outra vez. Sim, vou sofrer, vou chorar. Isabel, todos esses dias, em casa, pensei muito com tudo que aconteceu entre a gente. Eu vou me separar. A tua mulher tá grave. Mas eu não tô abandonando os meus filhos. A Lívia tá passando por cima de tudo pra ficar com você. Não adianta só ela querer. E eu tenho que querer também. Eu não quero. Eu quero você. Isso o Renato tem toda razão. Não adianta a Lívia querer esse casamento se ele não quer mais. Só que ele já devia tanto ter acabado com isso há muito tempo. Afinal de contas, a Lívia, ela tá se humilhando. Porque isso já é uma humilhação, né, gente? Ela foi até lá sabendo que o Renato não ia tirar os olhos da Isabel. Eu não sei quanto tempo eu vou ficar nessa cadeira. Eu não sei se eu vou sair dessa cadeira. Isso não vai acontecer. Mas e se acontecer? Sendo que eu fico pra sempre nessa cadeira? Você vai me querer? Da minha boca você não vai ouvir. Larga a tua mulher e vem viver comigo. Não vai. Você tá livre de culpa. É isso? Por que é que você precisa de um sinal meu pra tomar as suas decisões, hein, Renato? Não dá mais, Isabel. Agora eu preciso de um sinal seu. Porque só depende de você, Isabel. É isso que a Isabel não quer e que o Renato não deveria fazer. Colocar em cima dela uma decisão que é só dele. Se ele não gosta mais da mulher e quer terminar o casamento dele, ele tem que fazer isso independente da Isabel querer ou não querer ficar com ele.